Estrela te dou oportunidade de desafiar o Criatividade e criar rótulo edição especial. De 14 de janeiro a 14 de fevereiro, inscreve no concurso e desenha o rótulo. Desafia o Criatividade e concorre a grande prémio Estrela edição especial na valor de 300 mil escudo. Inscrição aberta de 14 a 25 de janeiro na delegação de Cavibel, na Facebook de Estrela e para o correio eletrônico. Concurso aberto para o maior de 18 anos. Cerveja Estrela, ser responsável e bebe com moderação.